Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt, bem-vindo ao episódio número 53 do podcast aqui da Tiago. Um podcast que é basicamente uma entrevista de empreendedores, especialistas de diversas áreas, para no fundo descortinar quais são os hábitos, aquelas melhores práticas que realmente fazem a diferença e que você pode implementar já no seu dia. Eu hoje tenho como convidado o Tarantini, que é para além do enorme futebolista com já 17 anos no ativo, ele joga atualmente no Rio Ave, como toda a gente sabe, mas já também é orador, fundador, investigador, empreendedor e autor do livro A Minha Causa, que vamos falar um pouco hoje nesta entrevista, que nós conseguimos aqui fazer a logística. Olá Tarantini, bem-vindo ao meu canal. Olá Tiago, tudo bem? Só um pequeno... Um reparo? 19 anos de profissional, 19. 19, Jesus, pode ter que atualizar todo o site. Acrescentei também o novo e-book que foi lançado. Pois foi há dias, eu reparei. Muito bom, pá. Está super completo, vou deixar todos os links, não te preocupes se as pessoas depois podem... Não, tranquilo, mas é só uma nota de algumas coisas que também vão avançando, não é? Exato. Mas muito obrigado pelo teu tempo, nós tivemos... Para fazer esta entrevista há imenso tempo, mas com o futebol, com esta coisa das coronas, com filhas, tudo à mistura, foi complicado, mas conseguimos. Mas pronto, eu já fiz uma cura de introdução, mas para as duas ou três pessoas cá em Portugal que não te conhecem, queres contar quem é o Tarantini, assim, rápido, não é? Não, são muitas as pessoas que não me conhecem. Tendo em conta que também, às vezes, o facto de jogarem em clubes com menos dimensão, ou estamos a falar, se calhar, de nossa ajuda do Benfica, do Porto ou do Sporting, então, às vezes, algumas pessoas, mesmo que não gostem de futebol, podem não saber, claro, quem é o Tarantini e é legítimo. Mas, atualmente, ainda sou um jogador profissional de futebol no ativo. Tenho uma carreira muito ligada à formação, à universidade, ou seja, sempre me debati muito sobre uma carreira dual, ou seja, estudar e ser jogador profissional ao mesmo tempo. Tenho concluído a minha licenciatura em 2006, o meu mestrado em 2014 e, atualmente, está no último ano do curso de doutoramento. Portanto, estou na reta final, que é a mais difícil. Entretanto, tenho também dado alguns passos na minha formação como treinador de futebol. Já tenho também o terceiro nível, portanto, falta mais um nível para completar o máximo. E, em 2016, se calhar lá iremos à conversa, em 2016, fundei um projeto que é a minha causa, com o propósito de despertar uma geração de pessoas para as transições de carreira, para o que é a vida pós-futebol, pós-jogador de futebol, como é que será isso, para alertar principalmente os mais novos, os meus colegas de equipa também, que nós temos que... e que uma valência académica ou algo ligado também aos negócios pode ajudar também a dar esse passo para o final da carreira. Daí surgem palestras, surgiu o livro A Minha Causa, surgiu a investigação, o doutoramento, surgiu também uma nova palestra e depois o e-book, que foi lançado há dias, como estávamos a falar, e um documentário piloto com casos de ex-jogadores de futebol, com o objetivo de ser bons casos e casos menos bons no que é isto das transições de carreira. e penso que é tudo, ou seja, ainda há aí mais umas outras coisas que pretendo fazer mais conteúdos ligados aos mais novos, ao público mais infantil, conteúdos mais digitais, e a partir daí nascer mais um livro e episódios para os mais novos. Pois é, esta é a melhor altura. A melhor altura para começar com conteúdos digitais é agora, está tudo em casa, o telemóvel, não é? Sim, mas os conteúdos digitais são necessários, um grande investimento, um grande recursos financeiros para conseguir atingi-los e é algo que já vem na minha cabeça há muito tempo, mas estou a bater contra a parede, contra a pedra, mas vamos ver onde é que vai parar. Estamos todos, não é? Estamos todos, exatamente. Mas pronto, eu gosto de fazer sempre aqui um exercício, um flashback para a tua infância, porque eu gosto de contextualizar no fundo a entrevista, para te lembrares que tipo de criança é que tu eras, onde cresceste, quais eram as tuas aspirações, já estava logo ligado ao futebol, tinha alguma coisa a ver com liderança, reflete-se só um bocadinho, se puderes. Olha, eu nasci em Baião. Baião já foi considerado um dos conselhos mais pobres da Europa. Eu sou, exatamente, eu sou irmão de três também, tenho três irmãs, todas elas mais velhas. Os meus pais, agricultores e comerciantes, sempre nos disseram que a maior herança que nos podiam dar era uma formação académica, para nós não termos o trabalho árduo que é trabalhar na terra. Daí que há aqui também, então, uma pressão muito positiva dos meus pais, e depois, mais tarde, as minhas irmãs, porque todas elas são mais velhas e todas elas tiveram um trajeto também académico, eu fui atrás e também não podia sair um bocadinho dessa linha também, porque, por aquilo que os meus pais nos incutiram, e principalmente também a mim. Portanto, tem este pilar da educação ligado também lá atrás, na infância, e depois há aqui um sonho de menino de ser jogador de futebol, de jogar grandes estádios, grandes palcos, com os meus ídolos, que provavelmente vem, não vem de, porque em Baião não há nenhum jogador de futebol conhecido, profissional, não conheço, na minha família também não há nada ligado ao futebol, apenas o meu pai que gostava de futebol, da sua equipa, de ouvir os relatos da equipa, e eu, a partir de algum momento em que queria ser muito jogador de futebol, queria jogar futebol... Não foi ninguém que te puxou por ti? Foi mesmo internamente uma vontade própria? Foi uma vontade própria, não percebo de onde é que vem aquilo, e eu chateava tanto os meus pais para jogar futebol. O grande problema é que num raio de 25, 30 quilómetros de Baião não havia nenhuma equipa minimamente capaz de... que tivesse os recursos e as condições para eu poder jogar futebol. Daí que depois surge uma pessoa que é o meu pai, que um dia, já farto de me ouvir, levou-me a treinar a Amarante, que era... Treins de captação, é? Exatamente, fui lá experimentar aquilo e gostei tanto. O meu pai também, é claro, qual é o pai que não olha para o seu filho e ser um adepto de futebol e começa a criar aquela paixão, só que o grande problema era lá em casa, às perguntas da minha mãe, não era? O dinheiro que vamos gastar, o tempo que vamos gastar, ele vai chegar a casa muito tarde, porque eram muitos quilómetros, quatro vezes por semana, foram inúmeros quilómetros. Felizmente, o meu pai aceitou o desafio. Claro que na altura... Não gosto. A minha mãe não foi muito a favor disso, mas foi um desafio tremendo para mim, porque exigiu muito de mim, exigiu essencialmente muito do meu pai, porque o trabalho dele e ter que me ir buscar à escola todos os dias, levar-me a Amarante e depois esperar por mim, bater ao final do treino e voltar para casa, era um desafio tremendo para ele, não era? Portanto, foi isto durante nove anos que aconteceu. Foram 72 mil quilómetros, eu contabilizei. Calculei. Calculei. Foram muitos quilómetros que me permitiu poder jogar futebol, porque com esta idade, quem é que garante que nós vamos ser jogadores de futebol? Ninguém garante. É impossível. É impossível. Portanto, foi algo muito considerável que o meu pai fez por mim e é claro que essa vontade, esse desejo, esse também reconhecimento que eu tenho por ele e por tudo aquilo que depois faz de mim como jogador, de resiliência, de superação, de olhar para trás e dizer o meu pai durante nove anos fez aquilo por mim, eu não posso desistir, eu vou continuar. Só que depois, a partir daí, surge um novo episódio que muda muito a minha vida, que é a passagem do secundário para a faculdade. Ok. E dos juniors para os senhores. Não sei se queres já ir lá, podemos ir lá. Não, quer dizer, antes disso, como é que foram os primeiros anos da tua carreira, se corresponderam àquilo que estavas, tinhas esperado durante a formação, quais é que foram as maiores lições tiraste dos primeiros anos? Mas lá atrás, enquanto jovem... Os primeiros anos, exatamente, os primeiros de junho, é quando começaste no clube profissional. Ah, mas já mais profissional, sim. Surge mais à frente, era isso que eu estava a dizer. Pronto, ok. Nesta altura, então, eu acabo por ser um bom aluno de secundário, tenho uma média de 16, quero entrar muito na Faculdade de Desporto do Porto. É uma escola, era uma escola de referência, tinha ido prestar provas de captação ao Boa Vista, e então eu tinha tudo muito certo, muito alinhado na minha cabeça, era ir jogar para o Boa Vista, e ir entrar na Faculdade do Porto, porque faltava-me um ano de juniors ainda no futebol, de formação, antes de ir para o Sénios. Então estava tudo muito alinhado, até que surgiu uma coisa chamada exames nacionais. E eu, para entrar na Faculdade do Porto, tenho que ter pelo menos uma nota em mídia mais específicas para concorrer, e não tirei nenhuma acima de nove e meio. Portanto, eu não consegui concorrer à Faculdade do Porto. E, então, como deves imaginar, naquela altura foi um desespero total, porque aquilo que eu tinha pensado para a minha vida tinha acabado ali, não era? E, então, aí surge alguém, claro que o tempo foi passando, surge alguém lá por casa, um amigo que andava noutra faculdade, e diz-me que, pá, eu tenho aqui as soluções para o teu problema. Vens para a Universidade da Verde Interior, que é na Covilhã, e tu vais aproveitar imenso a vida académica e vais ver que é aquilo que tu precisas neste momento. E, de facto, é claro que eu tinha que escolher uma nova faculdade para concorrer, se calhar até esperar depois para a segunda fase, mas tinha que concorrer naquela altura. Então, tinha aqui algumas opções, ou Vila Real, ou Covilhã, e optei por Covilhã também por isso mesmo. Já tinha algumas referências também, também aquilo que ele me indicava lá sobre o curso, mas, sobretudo, eu decido ir para a Covilhã porque eu decido agarrar-me ao meu plano A de vida, que era estudar. E o meu plano B, que era jogar futebol, tinha acabado ali, naquele momento. Então, eu parto para a Covilhã para estudar e, de facto, a noite académica era espetacular. Portanto, comprovou-se mesmo aquilo que ele me tinha referido e aproveitei imenso. Foi incrível estar a 300 quilómetros longe de casa dos meus pais com 17 anos de idade há 20 anos atrás. As pessoas devem imaginar que era totalmente diferente do que é hoje, não é? Hoje não havia skypes, não havia zooms, não havia nada. Não havia nada e andávamos todos na rua na noite, não havia esses problemas de segurança. Era mesmo fixe. Era uma vida académica mesmo boa, de ser um dos melhores mundos da minha vida, talvez do ano mais giro da minha vida. Então, quando eu surjo, apareço na Covilhã, na Universidade, falta-me um ano de júniores, do futebol. Eu esqueço o futebol por momento. Um ano inteiro, não é? Um ano inteiro que esqueces o futebol? Não, 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 não. Na altura da recepção ao calor, um mês, dois meses. Ah, claro. Bacana. Nessa altura eu esqueço o futebol, só que depois aquilo também começa a voltar lá à cabeça. Como é que era? Falta-me um ano de júnior, não vou acabar aqui, pelo menos vou terminar isto, como é a minha formação. Então, pá, falei com um amigo meu lá da Covilhã, porque eu nem sabia sequer as equipas que havia na Covilhã, na zona da Covilhã, não sabia mesmo. Então, ele falou malha, existe o Sporting Club da Covilhã, que tem uma equipa dos júniores, num campeonato distrital, e a equipa sénior a jogar num campeonato de bom nível. Depois tens outra opção aqui, que é a equipa dos júniores está a disputar o nacional, mas a equipa dos júniores está a um nível muito distrital. Pá, eu considerei, pá, se realmente houver aqui alguma possibilidade, se calhar até num nível distrital, eu dou mais nas vistas e quem sabe eu poder ir aos sénios na equipa que está ali a um nível superior. Eu pensei um bocadinho mais à frente, não é? E assim foi. Eu lá fui eu ter com o treinador dos júniores, um dia à noite, que eu soube onde é que eles treinavam. Cheguei lá mesmo, até fui mais dois colegas meus num carro de dois lugares e eu na mala, não era? Nós andávamos na estupidez na faculdade. E lá fui eu bater à porta do gabinete treinador e dizer, pá, eu sou o Ricardo, venho de Baião, estou para a faculdade, aqui para a Universidade do Interior. Joguei no Amarante Futebol Clube durante estes sábios todos e, pá, eu queria jogar futebol, queria acabar, queria ir para os júniores. e eu lembro-me perfeitamente destas palavras. Ele disse-me, pá, tu com esse andar, tu vais a já assinar. E eu, claro, na altura, aquele andar, que era aquele, assim, o jogador já jogou futebol. E ela, mais tarde, queria saber que não havia jogadores suficientes. Portanto, acabou logo por dizer isso. O certo é que lá fui eu, comecei a, é claro que na Universidade, eu ia sair cinco vezes por semana, já saía só uma ou duas, não era? Pessoal. Que comecei a preocupar-me também um bocadinho. Não muito, mas, claro, que o nível dos júniores era baixo, era baixinho. Mas comecei a me destacar, comecei a jogar. E então aí surge, começo a perceber que alguns colegas meus estavam a ser chamados para ir para a equipa principal do Covilhar. E eu, espera lá que isto, afinal, aqui pode... Pode haver aqui uma entrada. Pode haver aqui uma entrada. E é a partir daí desse momento que eu, ok, paro com as noitadas e começo a apostar mais na, claro, com a faculdade, começo a criar algumas regras outra vez na minha vida, porque eu lembrava-me daquilo que eu tinha passado quando não passei nos exames nacionais, que era... Que eu sabia que provavelmente não me tinha preparado o suficiente para ultrapassar aquele desafio. Então agora ali eu tinha que dar o máximo, tinha que me preparar o máximo. Pelo menos sabia que se um dia fosse chamado, eu, pá, ia dar o meu máximo. Ia estar lá, ia... E não ia ficar nada na minha cabeça a dizer, pá, daí fiquei alguma coisa por dar, não. Ia dar tudo o máximo. O certo é que... Pá, o tempo passou, nós fomos campeões de... Campeões distritais. Marquei uns golitos, acima de 20 golos. Já eras médio na altura? Ou tinhas outra posição? Médio, 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 médio. Médio ofensivo. E, pá, e até ao final da época não fui chamado uma única vez à equipa principal. Até ao final. O certo é que... Pá, o campeonato acabou. Ele ia... Fomos campeões distritais. O certo é que um dia eu estava na faculdade, já depois do campeonato dos júniores, a que trabalho, e recebo uma chamada do meu treinador, dos júniores, que era adjunto do treinador dos séniores. E o gajo diz-me... Pá, onde é que tu estás? Tudo bem? Onde é que tu estás? Não sei o quê, não sei o que mais. Pá, não queres vir aqui treinar? Nós estamos a ligar para vires treinar aqui connosco aos séniores. Pá, e eu... Se mortinho por... Quase engasgado mesmo a dizer que sim. Claro, claro que sim. Claro que sim. Vou só pegar as minhas coisas ali à casa e já vou para aí. Quem conhece... Eu mal acabo, desligo a chamada, vou a correr para casa a buscar as minhas chisteiras e as minhas caneleiras e a pegar um material e começo a subir para o São Despinto, que é o estádio do Covilhar. Quem conhece aquilo é epic. É quem vai para a Serra da Estrela. Aquilo... Quando cheguei lá já levava o momento feito. Bem, mas... O certo é que... Depois, quando eu cheguei lá, comecei a perceber que realmente... Provavelmente eu deve ter ligado a todos os outros jogadores. Ninguém deve ter atendido. Então eu, como atendi e disse que estava disponível, provavelmente foi esse o motivo que ele me ligou. Provavelmente precisavam de algum jogador para fazer número. Mas, para mim, é claro que... É a oportunidade. E foi isso que aconteceu. Eu fui treinar com a equipa. Fui o que normalmente era, a treinar. Super dedicado e... O certo é que no final desse treino o treinador vira-se para o presidente que ia passar mesmo ao lado onde estávamos a treinar e ele disse Presidente, este menino é que é para assinar. E foi aí que eu fiz o meu primeiro contrato profissional de futebol. Sim. Foi desta forma. De uma casualidade quase, não é? Que engraçado. Eu costumo dizer que todos nós precisamos de uma pontinha de sorte na vida, não é? Todos nós precisamos desses momentos. Muitas vezes somos nós que somos escolhidos, outras vezes somos nós que escolhemos. Neste caso foi o momento em que foi escolhido. E eu acrescentaria normalmente, para quem não acredita na sorte, eu acrescentaria a dedicação, o sacrifício, a resiliência. Eu lembro-me, nesse ano que estive nos Júnias no Covilhã, lembro-me de faltar a ocasião da minha irmã porque eu acreditava que indo àquele jogo seria uma oportunidade para eu mostrar que estava bem e podia treinar ao Senas. Ainda hoje me arrependo por ter feito isso, mas já pedi a minha irmã mil desculpas, mas aconteceu. Mas pronto, ainda há pessoas que acreditam que nós dependemos só dos momentos e da sorte, não é? Mas há que se expor também a esses momentos de sorte, não é? Temos que estar em baixo. Exatamente, é mesmo isso. É por isso que eu normalmente acredito muito que a preparação é tudo. Nós termos um evento, termos um momento e prepararmos para aquele momento e sairmos lá conscientes que nós demos tudo com os recursos que tínhamos. Porque essa é a minha ideia e é a ideia que eu muitas vezes passo a colegas meus que é o treinador não te escolhe, o mais fácil é desistir-te, o mais difícil é continuar a trabalhar para o momento em que ele te escolhe e tu corresponderes. Portanto, continua a preparar-te para aquele momento que vai acontecer. Depois pode não acontecer. É claro que pode não acontecer. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, nós preparamos, 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 as coisas falham. Ok, mas conscientemente fizemos tudo o que tínhamos ao nosso alcance. Isso foi uma das maiores lições trouxestas do futebol, não é? Foi das maiores lições que eu tive. Uma das maiores lições, aliás, é sair na Covilhar, a preparação é tudo, é uma delas e as oportunidades aparecem onde menos esperamos é outra. Exatamente. Também foi na Covilhar que eu me tornei profissional de futebol porque eu pensava que ia ser no Porto. Foi também na Covilhar, por exemplo, que eu comecei a construir família, conheci a minha esposa, que fiz a minha formação académica. É uma beirã então? Não, o relacionamento é beirão, mas ela não é beirã, ela é feminista. Ela também foi para o laste do ano. Muito aleatório. Mas olha, tendo nessa conta dos futebolistas e ligação com a saúde personal pós-futebol, porquê que achas que é tão difícil conciliar isso? Na maioria dos casos, não é? Ou aposta um competimento de futebol e depois pode não correr bem e depois fica um bocado perdido. Porquê que achas que era tão difícil conciliar essas duas vertentes? Olha, eu tenho uma resposta muito rápida para isso, que é a ilusão que no futebol nós vamos ganhar muito dinheiro e que não vamos precisar de mais trabalhar para o resto da vida. Ou seja, que vamos ser famosos, ou seja, tudo o que traz uma carreira de jogador de futebol traz todas essas mentalidades sobre o que é a vida de um jogador de futebol. e isso faz com que os jogadores de futebol estabeleçam prioridades e a prioridade isto está estudada, não sei só o que eu digo e tenho estudado também nos últimos anos sobre isto, lidamos muito com a performance, a nossa performance e esquecemos outras valências da nossa vida, como por exemplo a educação, a formação, construir outras, sair da bolha do futebol, que é mesmo isso, nós vivemos numa bolha do futebol e é por isso que é tão difícil meter isto na cabeça dos pais, dos jovens e dos meus colegas que também são profissionais. Isto tem sido o maior desafio que eu tenho encontrado que também, claro que também foi um dos motivos daquilo que eu encontrei para lançar o projeto. Não, eu acho que tem tantas ligações do ser desportista com agora, virando agora para a parte do empreendedorismo e dos negócios, ambos são no fundo baseado num mérito, se alcançarás o topo da montanha, se te esforçares, se estiveres preparado, se tiveres o tal espírito de sacrifício e resiliência e de facto esse facto ajudou-te bastante, agora que estás com este projeto da minha causa, não é? Tudo isso são lições que trouxeste que implementaste no teu negócio secundário e que estás agora a espalhar essa mensagem. Sim, a ideia também é um bocadinho essa, é também pela diferenciação. eu costumo dizer que o Ronaldo, o Messi, há poucos, porque é preciso um talento enorme, quem conseguir juntar o talento ao trabalho vai ser um jogador de topo mundial, eu acredito nisso, mas nem toda a gente tem o talento deles, eu não tenho o talento deles. E se a certa altura da minha vida eu percebi que, ok, eu consigo chegar a um nível bom do futebol, mas eu posso deixar a minha marca de outra forma. Então, para mim, aqui foi uma oportunidade, uma oportunidade para eu também deixar a minha marca de uma outra forma. O Tarantino não vai ser reconhecido no futuro, a marca Tarantino vai ser reconhecida. Isso foi de um dia para o outro que te veio à cabeça? Não? Tipo, ou foi uma coisa que foste cozinhando aos poucos? Fui cozinhando e também fui lidando com a situação, porque não é fácil lidar com uma, ser diferente num meio do futebol tão diferente. Não é fácil. Então, eu fui cozinhando e fui alimentando desta questão e crescendo também a marca. Eu lembro-me, por exemplo, de um diretor desportivo na altura aqui no Rio Ave, uma das vezes, uma das conferências que teve na altura, ele perguntaram a ele como é que vocês lidam com o facto de terem duas marcas dentro do próprio clube, que era a marca Rio Ave e a marca Tarantino. Claro que a Juventus tem o mesmo problema com o Ronaldo, que salvo, claro, com as mesmas, obviamente, com as diferenças que há, mas é claro que eu alimentei uma marca que não tem só e que não tem nada a ver com o facto de ser jogador profissional de futebol. É aquilo que eu faço dentro de campo, os golos, os... Pronto, tem a ver muito mais. Já tem a ver com outras coisas que eu fui montando na minha... paralelamente, porque não posso esquecer quem me paga, quem me faz sobreviver é o futebol. É ele que me paga as contas em casa, portanto, eu não posso... É uma atividade... É a minha atividade principal. Tudo o que vem a seguir é algo que eu estou a construir paralelamente extra e que eu sei que é importante para mim, mas também não sei se vai ser para aí o meu futuro. E qual é que achas que foi o maior erro que cometeste no início desta aventura secundária, portanto, do teu projeto, que serviu para uma lição para agora, para o teu futuro? Qual é que achas que foi? O maior erro que eu cometi foi pensar que ia ser fácil. Foi porque... Porque tinhas já um nome, já tinhas uma marca por trás, não é? E depois, aquilo que eu ouvia era quando eu comecei a falar com as pessoas, em 2016, que eu ia lançar o projeto em minha casa, o pessoal dizia, pá, isso é incrível, pá, é espetacular isso, pá, e tu és um gajo do futebol, toda a gente conhece-te, toda a gente vai dar as mãos, toda a gente vai... E o certo é que eu convoco 200 pessoas para estarem presentes numa apresentação do projeto, 200 entidades, convido a família mais perto, mais próxima, convido a equipa, mando um press release à comunicação social e tudo mais, e na sala apareceu a comunicação social, familiares mais próximos e a minha equipa, os outros não apareceram. Até uma pessoa que eu tinha convidado para a mesa não apareceu, éramos três, só estamos dois. Para a mesa. Para a mesa. E a minha sorte, entre aspas, mais uma vez, essa aí foi mesmo, foi mesmo ponta de sorte, foi que nós tínhamos acabado de ganhar três ao Sporting nessa semana. E eu tinha feito um gol. Tinhas marcado o gol. Depois estavas nos jornais, não é? E a comunicação social foi toda em peso lá. E eu tive N comunicação social lá no evento. Não foi por aí que o projeto não foi lançado com boa visibilidade. O certo é que eu, a partir do momento em que não apareceu as pessoas que eu tinha convidado de entidades, onde eu ia me ligar e que isto ia me agarrar, não era também, vi que isto ia ser brutal, ia ser, tinha que partir muita pedra. E aquele momento, como deves perceber, e se calhar quem começou com projetos desses, o que apetece-te logo no início é dizer, vou desistir, que sou lixo isto. O certo é que posso dizer que esbarrei-me contra política e isso, obviamente, de, de, não há outra forma de dizer isto. Esbarrei-me com isso e posso dizer que em 2018, passado dois anos, o projeto foi, antes disso, eu fui considerado embaixador do projeto OAR, que é um projeto que relaciona a educação e o desporto no ensino secundário, em termos governamentais, é um projeto que está incrível, muito fixe. passado dois anos as mesmas entidades, o Governo de Portugal, o IPDJ, atribui-me o prémio da ética no desporto em Portugal e passado dois anos em que ninguém apareceu ao evento. Portanto, foi, eu costumo dizer que a maior lição que eu aprendi aí é não colocar as coisas de uma maneira tão fácil porque não vai ser nada fácil e eu costumo dizer é se não estás a ver o caminho todo, só tens uma solução, é caminhar. porque muitas das vezes é mesmo impossível nós conseguirmos ver o que é que vai acontecer. Portanto, o nosso propósito tem que estar lá mesmo bem presente naquilo que nós queremos construir, tem muito a ver com isto, que é o nosso propósito, eu quero mesmo isto e depois ir à luta, que é aquilo que eu tenho feito. Posso acrescentar uma coisa que é, eu na altura quando comecei eu fiz N palestras gratuitas pelo país inteiro, gastei muito dinheiro ainda há palestras gratuitas pelas escolas, clubes, gastei mesmo muito dinheiro e uma altura que comecei a perceber que o futebol e a educação não andam muito de mãos dadas, que a malta das escolas também tem grande dificuldade e clubes e universidades têm grande dificuldade em arranjar verbas para suportar este tipo de eventos. Eu comecei a perceber que ok, não posso ser eu a suportar, eu tinha pedidos toda a semana nas N pedidos. Então comecei a pensar aqui e é aí que surge também o e-book e toda esta situação, comecei a pensar formas de auto-sustentar o projeto e uma das coisas foi que comecei a montar uma palestra para as empresas e tem sido isso desde 2017, 2018, no final de 2018 que vendi a minha primeira palestra para as empresas e a partir daí sim posso dizer que neste momento o projeto estava, até porque tive muitas palestras canceladas com isto também do vírus, estava a entrar numa fase de auto-sustentar-se, ou seja, estava a conseguir a meter dinheiro dentro do projeto também para outros objetivos, os conteúdos digitais, por exemplo, dentro do projeto para garantir a sua sustentabilidade. portanto, foi uma das coisas que eu tive que alterar para também começar a ter algum retorno e também alguns recursos para o projeto. Para reinvestir, no fundo, para todas as tuas ideias, todos os impactos que a gente tem. Porque não era fácil, não estava a ser nada fácil alimentar o projeto. Claro, claro. E, portanto, essa tua primeira experiência não foi fácil, obviamente, como quase nunca é para quem começa a sua aventura. Então, que conselhos é que darias a quem estiver, tem, pronto, uma situação, não se delista, obviamente, mas quiser começar, no fundo, a dar palestras, a ensinar alguma coisa que tenha a sua competência. Portanto, aconselhas a começar a dar de graça, não é? Para, no fundo, ter o teu nome lá fora. Que mais lições é que podes partilhar aqui com o pessoal? Bem, essa aí é mesmo, para mim, é fundamental, que é nós validarmos um bocadinho o conhecimento que estamos a passar. Isso é, é claro que a minha palestra, a primeira palestra que eu dei, comparativamente àquela que eu dou hoje, uma coisa abismal, e sei que aquela que eu vou dar hoje, para aquela que eu vou dar daqui a um, dois anos, vai ser completa. Portanto, primeiro é preciso também validar isto, e depois, lá está, acho que, aceitar alguns pedidos, alguns, gratuitos, obviamente, que eu também, e às vezes, não só gratuitos, mas também em que nós tínhamos que investir alguma coisa, pagas para lá estar, deslocação, combustível, hotel, às vezes, portanto, um bocadinho por aí, e de certa forma, aquilo que nós estamos a fazer tem que ser alguma coisa construída, mas que, que nós temos que sentir que aquilo vai ser, que nós temos um propósito daquilo, porque se nós não tivermos isso, vai ser muito difícil de lutar contra, porque mais tarde ou mais cedo, provavelmente vão desistir, ok? Portanto, essa é uma das, para mim, não estar totalmente dependente de um resultado, não é? Começar a tentar apreciar o processo em si e não estar só dependente do resultado, porque senão desiste-se logo à primeira, não é? Exatamente, é claro que eu estou à espera das palestras, por exemplo, das palestras empresariais, eu estou à espera que a primeira falhe, ok? Porque a minha ideia é, um dia isto vai falhar, não vai resultar em algum lado. Infelizmente, até hoje estou à espera disso, que aconteça, mas é a cena que eu, que eu, mais me preocupa, no sentido de, de garantir que aquilo que eu, aquilo que eu dou a eles tenha um retorno, ok? porque eu vou sair de lá muito triste, não é? Porque, pá, eu preparei-me para vocês e é por isso que eu gosto muito de, antes, fazer um briefing com as pessoas, de perceber bem a empresa, de tentar ajustar ao máximo a palestra àquela empresa, porque era muito fácil eu pegar da palestra, fazer a mesma palestra, é claro que as ideias principais são as mesmas, mas que tenha pormenores daquela empresa, portanto, mais do que, porque eu sei que há muitas palestras que, que são iguais em todo o lado, mas que, no fundo, pá, as pessoas que estão do outro lado não são iguais e há coisas que nós podemos modificar, isso leva-se ao tempo, leva-se à preparação, eu, para aquela, provavelmente eu preciso dois, três dias para me preparar para aquela palestra, depois do briefing, portanto, é claro que nós temos aqui um problema que é às vezes quando surgem muitas palestras de preparação e se nós começamos a ter muita procura, se calhar começamos a descurar um bocadinho a qualidade, lá está, da própria palestra. Pois, a escalar um pouco mais. Exatamente, portanto, mas, no fundo, é aquilo que tu disseste, nós, nós, claro que vivemos de resultados, mas que, que não é pela primeira, pela primeira, primeiro dos maus resultados temos que desistir, porque eu, por exemplo, palestras para escolas, já tive escolas em que eu tive miúdos que eram, estava lá, por exemplo, secretário de Estado de Desporto e foi mesmo horrível aquilo, porque os miúdos na escola, era uma escola muito difícil, foi a primeira experiência que eu tive em termos de, uma palestra assim, mais fraquita, mas também sei que não era só o meu problema, também do outro lado, portanto, o mais fácil era um dia a seguir dizer, pá, já não vou dar mais palestras daquela malta, claro que continuei a fazê-lo. Muito bom, muito bom, tiveste aí um percurso espetacular. E olha, agora tu, recentemente, eu estou a posto no conteúdo, é óbvio, não é? Estás a fazer um excelente trabalho, como é que achas que é a importância para instrutores, coaches, para apostarem na frente do conteúdo, publicar vídeos, nas redes sociais, etc. Eu tenho estado um bocadinho, vou dizer-se incerto, um bocadinho fora daquilo que, ou seja, de absorver o que está a acontecer, apesar de ser um momento altíssimo que a gente está fazendo os lives, agora está tudo com lives, eu estou um bocadinho fora. Admito que não consigo, não consigo, às vezes, estar a ouvir um minuto, eu desligo logo de algumas, de algumas, de algumas coisas que estão à conversa. Ah, portanto, te interessa, se calhar, se te interessasse, talvez. Sim, mas eu, sabes que eu tenho, não sei se é um grande problema que eu tenho, é tentar perceber logo a genuidade das coisas, sabes? Ah, ok. Ok? E eu, há uma das coisas que eu tenho debatido muito, por exemplo, nos conteúdos que, e com as pessoas, também trabalho também com as minhas redes, porque não sou eu que, de facto, que giro o dia-a-dia, sou eu que escrevo, mas não sou eu que faço as imagens, vai ser impossível, não consigo gostar, não consigo. Não, não fazias mais nada. Não fazia mais nada na vida. Mas uma das coisas que me preocupava muito, e a pessoa sabe disso, que era patrocinar coisas, sabes? eu não conseguia perceber muito. Fazer os anúncios pagos, não é? Exatamente. Coisas que, pá, é claro que há pessoas que vivem disto e que, pá, tem que vender mais formações e tem que, claro. Mas eu tenho a ser um bocadinho de, sou um bocadinho adverso, muitas vezes, às coisas que são impostas, sabes? E é, que aquilo que é, os conteúdos que, que são um bocado, que eu não percebo como são genuínos, eu gosto muito e aprecio mesmo muito, gosto de ler um bom livro, gosto de ler uma boa história, pessoas que tentam, que eu tento passar conteúdos, estão agarrados à minha história, ok? Coisas que eu vivi, não são coisas que eu nunca vivi, eu não vou estar a comentar o vírus, o coronavírus e a experiência de um hospital, eu nunca vivi aquilo. Acho que, que não posso estar a, é de uma ignorância tal, estar a, estar a fazê-lo dessa, dessa forma. E eu, portanto, eu tenho que, eu para, neste caso, por exemplo, para te ouvir falar de uma coisa, eu, eu tenho que perceber que tu passaste por ela, porque é uma coisa que, a tua história, traz um ensinamento. Eu acredito que há muita gente a passar ensinamentos, coisas, a vender conteúdos, que, não fazem a mesma ideia do que estão a falar. Estudaram aquilo, estudaram aquilo, embrulharam a coisa e estão-me lá. Estão a passar, estão a passar aquela mensagem. Eu não sou assim. Eu, algumas mensagens que até fomos trocando aqui, fui falando aqui, são coisas que eu vivi. Exatamente. e, por isso, eu gosto de partilhar, gosto de partilhar esses ensinamentos e é daí que surgem, surgem as palestras e o meu livro. Eu não vou estar a falar de coisas que... Exatamente. E a mensagem passa, de maneira, muito mais eficaz quando através de histórias, de alegorias, de ilustrações, porque a pessoa fica na cabeça das pessoas. Porque tu podes dizer, ok, estas são só três dicas, a pessoa esquece, um instante. Mas tu associares estas dicas a uma história concreta tua, é outro impacto. Storytelling, não é? Storytelling, lá está. Que está também na boca. Sim, mas lá está. O que é que você vai buscar? Vai buscar a genuidade das pessoas, não é? Exatamente. Ou seja, a pessoa está a ser genuína, a pessoa não está a inventar nada, não está a chorar porque teve que chorar ao papel de teatro. É que é importante também. Também no storytelling é muito importante, mas tem que haver lá tem que haver lá aquilo que eu considero às vezes, cada vez que eu faço uma peça, eu arrepio. que eu quando falo de algumas coisas estou-me a arrepiar. É mesmo, me sentiu-se agora. No início desta entrevista toda aquela tua história cobriu todos os pontos que tínhamos de falar em um contexto brutal. Ainda vi aí a parte do profissional que, mas... Pois, já não vamos ter muito mais tempo, não é? Só passando meia hora, mas está... Acho que temos aqui bastante conteúdo interessante. Mas olha, para acabar quase aqui nesta parte do empreendedorismo, se as pessoas tivessem criado aqui uma lição de vida profissional e pessoal, o que é que achas que deviam levar para casa como insight principal? Do Tarantino? Do Tarantino, da tua experiência? Eu não posso fugir à questão de eu pertencer a um grupo de pessoas privilegiadas. Ou seja, eu tenho a melhor profissão do mundo e provavelmente é algo que muita gente diz que é lutem pelos vossos sonhos e é muito normal, mas é... Se tu tiver que escolher uma das coisas mais impactantes da minha vida é essa mesmo. Eu consegui alcançar o meu sonho de menino e a chegada é incrível. Aquele momento em que nós pisamos que eu pisei o primeiro jogo do Rio Ave na primeira liga foi o momento que eu imaginava quando era miúdo. Sendo o miúdo que nasceu em Baião sem nenhum clube por perto para começar a jogar ou seja, é mesmo aquele acreditar que é possível. Mas não é só acreditar, é sentir que nós, que eu tinha em mim tudo o que necessitava para ir mais além. Que isso é que eu fui acreditando ao longo da minha vida. Eu tinha em mim tudo o que eu precisava. Mais para a direita, mais para a esquerda. Eu... Foi através disso. Tem a ver muito mais com o nós, muito mais com a pessoa, muito mais com aquilo que nós podemos fazer do que propriamente do que as outras pessoas nos dizem que não vais conseguir. e isso tem a ver muito com o foco, não é? Nós estamos focados naquilo que mais nos interessa, que dependemos muito daquilo que nós fazemos. E é verdade, eu sei que fala-se muito nisto, mas é aquilo que eu sinto. É que nós temos um poder incrível naquilo que podemos fazer nas nossas vidas. Agora, que vai depender só da sorte, isso não. Isso vamos estar lixados, completamente lixados. Temos que saber qual é o nosso propósito, para onde nós vamos, para onde nós queremos ir. Às vezes, sabemos que não há um caminho único para o sucesso, como eu já vos falei aqui, não há, não existe. Eu digo isso também no livro, pá, não existe. Mas sabemos onde é que nós queremos chegar ou qual é o caminho. E isso, para mim, é o que faz mais sentido. É nós vivermos à custa dos propósitos de vida, porque, de resto, acho que não faz sentido. Muito bom, muito bom. estamos quase, quase a chegar ao final, mas antes disso, não tenho mais umas perguntinhas mais pessoais. Eu sei que os futbolistas são criaturas de hábitos, não é? Portanto, é impossível não terem hábitos muito sistemáticos, mas se nos últimos 5 anos criaste algum novo hábito que melhorou drasticamente a tua vida? Que eu tenho feita sempre esta pergunta e gosto muito de recolher aqui. Nos últimos 5 anos? Se lembrares de alguma coisa pessoal, profissional, o que quer que seja, nada que se destaque? Sim, olha, uma das coisas que eu mais e admito que foi a partir do momento em que eu fiz o Programação Neurolinguística, fiz com o Pedro Vieira, não sei se conheces. Não conheço, não conheço. Eu conheço, sigo, é incrível, gosto muito de... mais uma pessoa aqui para ser entrevistada. Pedro Vieira do Life Training. O Pedro, uma das coisas que mais me impactou na altura, tem a ver muito com o desenvolvimento pessoal, tem a ver com uma frase que ele tem, que mudou muito a minha vida a partir do momento em que eu fiz o curso, que é, mais do que aquilo que tu tens, fazes ou és, é como é que tu lidas com a situação. Do género, a culpa está no tránsito, mais da culpa de ser do tránsito, é como é que tu estás a lidar com a situação de estar no tránsito. E isso mudou muito a minha vida em termos profissionais e em termos pessoais também, em termos familiares, da forma como eu lido com a minha esposa, com os meus filhos. Isso, de facto, mudou muito a minha vida a olhar para a situação e ver que aquilo só se torna um problema para mim se eu, de facto, o ver como um problema e a forma como eu vou lidar com ele. Isso, de facto, mudou muito. e admito que foi nos últimos anos da minha vida. Nos últimos anos, boa. Fica a nota, fica a dica. Muito obrigado. E se tivesses agora que escolher um livro que tenhas lido a uma coisa que te tenha impactado, pode ser negócios, empreendedorismo, futebol, o que quer que seja, e que tivesses que oferecer a alguém, qual é que oferecerias? O teu livro. O monge que vendeu-se o Ferrari, é de facto... Já me tinha dito. Gosto muito dele. Claro que que há outro, o príncipezinho, também gosto muito. Olha, mas é a segunda vez que referem aqui. Também gosto muito, mas o monge que vendeu-se o Ferrari é... Há algo dentro do que é o desenvolvimento pessoal e que, de facto, é bastante impactante. E foi assim. Bom, agora só duas mais relacionadas com o futebol. Rapidamente, como é que surgiu este nome, Tarantini? Para as pessoas que não percebem de onde é que isto vem. É um nome italiano, me parece. Tarantini foi, no momento quando estávamos a falar da subida aos séniores do Sporting Club do Covilhá, quando me tornei profissional de futebol. O treinador, que era o meu treinador dos júniores e depois era adjunto da equipa sénior, meteu-me mais uma alcunha ao barulho a dizer que eu era parecido com... Porque na altura no Covilhá tinha assim o cabelo mais comprido encraculado. Então ele achava que eu era parecido com... Ele adorava pôr alcunhas à malta. Ele dizia que eu era parecido com o Alberto Tarantini. É um argentino, não? Um argentino. Campeão do mundo de 78. E ficou. Hoje em dia só os meus pais, os meus irmãos é que me chamam Ricardo, portanto a minha esposa trata-me de Tarantini. É engraçado que eu há umas semanas atrás tive um problema. Quando eu fiz os 400 jogos pelo Rio Ave, houve um jornalista que queria-me presentear com uma entrevista ao original Tarantini, como por exemplo o Bruno Gomes do Gomes, o Maniche também, os verdadeiros, os nomes verdadeiros. Manique. E ele... O gajo ficou super ofendido. O gajo disse que eu estava a usar para o nome dele. Não acredito. Dizem que ele ia meter um processo... Acho que se és que é. Há duas coisas que é... De facto, o jornalista não entendeu bem o que ele... Ele não entendeu bem o que o jornalista lhe perguntou. Provavelmente o jornalista deve ter dito que ele tinha um livro e partes comerciais, não sei o que. O gajo foi logo dinheiro naquela situação. Ou de facto o gajo é uma besta, não é? Não há outra forma para lhe chamar. Apontamente, não é? Fuck. É mesmo isso porque se calhar devia ficar lisonjeado também se conhecesse. a mão é a reprocha. Para um lado, mas pronto, é isto que temos. É a vida, não é? É mais um momento para me lembrar de falar em Tarantini, mas... Faz parte dos obstáculos no empreendedor, não é? Que vamos separar isto. E olha, com uma última pergunta, admite que o teu melhor momento profissional de toda a tua vida foi a primeira vez que jogaste contra o Benfica. Não, como é que foi essa primeira vez que jogaste com o grande? Foi essa. Foi essa a vez que eu comecei o Benfica. Foi em 2008, quando chegou ao Rio Ave, em 2008, depois saí da Covilhã, eu acabo o curso, vou para o Gondomar, Portimonense, e depois em 2008 vou para o... Chego aqui ao Rio Ave, já estou aqui há 12 épocas. 12 épocas. E foi nesse momento o primeiro jogo contra o Benfica. Não foi lá, foi cá. Perderam, claro. Empatámos um 1. Ah, empatámos. Empatámos um 1. E foi assim, foi claramente foi na próxima contra um das maiores equipas de Portugal, se pudesse o Porto ou o Sporto. A motivação é diferente? Tu vais para o jogo meio diferente? Quer dizer, não é motivação, mas é alguma coisa diferente, não é? Hoje em dia, hoje em dia, já não. Já não. É claro que é diferente. Não vou dizer que não é, porque a visibilidade é diferente. Aliás, hoje em dia até acredito que é para pior do que para melhor. Todos os contornos que envolvem também a nossa profissão mudaram ao longo do tempo. mas naquele tempo, 2008, 2009, se calhar até 2014, era diferente, bastante diferente entre os jogos. Agora, é mais normal porque também conseguimos não igualar, mas já andámos ali a bater também os resultados, o que é o ano. Está um campeonato difícil. mas pronto, olha, Tarantino, espetacular, que entrevista brutal, eu ficaria aqui horas e horas, mas não podemos. Como é que as pessoas podem saber mais sobre ti, para além de verem a ligar na televisão e verem o Rio Agro? Até terminar a carreira, não é? Até terminar a carreira. Ainda faltam os amigos. Sim, sim, mas podem, olha, fui das primeiras pessoas, os primeiros jogadores de futebol em Portugal e no mundo a ter LinkedIn, portanto, fui das pessoas a ter. Mas nas redes sociais, Tarantino e Vaz, que é no Facebook, no Instagram, no LinkedIn também, não tenho no Twitter porque eu não sou muito de escrever coisas assim. Micro conteúdos. Micro conteúdos, mas depois tenho a minha página na web, tarantino.pt, onde podem também conhecer mais um bocadinho sobre o meu trajeto e aquilo que eu estou a fazer atualmente é claro que paralelamente ao facto de ser profissional de futebol e outras coisas que tenho feito e vou fazendo também. Muito bom, Tarantino. Foi um prazer. Muito obrigado pelo teu tempo, está bom? Nada, Tiago. Foi um gosto. Até à próxima. E pronto, chegámos ao final aqui do episódio número 53. Espero que tenha gostado. Acho que foi um episódio recheadinho de valor e de dicas que pode seguir no futuro. Se gostou, deixe o seu gosto. Não se esqueça. subscreva o canal para ver futuros vídeos que aí vêm durante este período que estamos todos em casa e muito obrigado pelo seu tempo. Até à próxima. Até à próxima.